A vaga nacional no Anime Dreams em Janeiro, em São Paulo Com cosplay de Princesa Zelda do jogo The Legend of Zelda Twilight Princess E ela repete o cosplay aqui hoje pra vocês Seja bem-vindo, Link Essa foi um dia, a terra onde as lendas dizem que dorme o poder dos deuses Este um dia foi o reino de Hiruni Mas esse reino abençoado foi transformado pelo rei que governa o crepúsculo Cansado de se alimentar da angústia das pessoas de sua terra Gamondorf veio até nossa terra de paz e tranquilidade Faltava-lhe o verdadeiro poder O tipo de poder absoluto concedido apenas pelos deuses Sua ambição tornou este reino um mundo de trevas Governado por criaturas que odeiam a luz Me rendi porque acreditava ser o melhor para o meu povo Mas eu estava errada O poder do crepúsculo cobriu Hiruni como uma mortalha Transformando as pessoas em espíritos Tudo que elas sentem agora é um medo Medo de um mal inominável O reino sucumbiu à escuridão Mas eu ainda sou a sua princesa Eu sou Zelda e lutarei para afastar as trevas desta terra Só você pode me ajudar, herói do tempo Antes que seja tarde demais Zelda, sua resistência é inútil Todos aqueles que pegarem armas contra o Senhor da Luz e das Trevas Pagarão com a vida Essa história entre luz e trevas será escrita com sangue Abandone a esperança Venha, venha sentir a minha ira Bordona, Faro, Eldin, Olairo Espíritos de luz, detentores do grande poder que brilha sobre os tempos do nosso amado mundo No momento em que mais preciso Concedo a minha luz para me banir mal Link, herói escolhido Empréstimos o seu poder Onde é ela, eu estou tão fortinho A esperança jamais deve ser abandonada Luz e trevas são dois lados da mesma moeda Uma não pode existir sem a outra Contra as trevas, apenas a luz pode trazer o equilíbrio e a paz Aplausos